Eu não vou ter a ideia, porque todos os irmãos já sabem que ele já disse hoje, que a vida é mal, é o dom de Deus. Feliz aqueles que chegam à idade do pastor Raimundo e da irmã, sua minha esposa. Portanto, nesta noite, festa, estivemos ali, hoje, ao meio-dia, numa chácara ali muito aconchegante, foi servido ali um almoço muito maravilhoso, gostoso, e teve muita gente que comeu demais, sabe? É verdade. E, hoje à noite, não era diferente deixarmos de estarmos aqui com a nossa companhia. Então, deixamos ali os nossos cobrinhos, amigos, pastores ali, para, juntamente com a igreja, celebrarmos com alegria. Vocês devem celebrar com alegria essa data do pastor Raimundo. O pastor Raimundo é um homem que todos vocês já conhecem um pouquinho da vida dele, né? Há mais de dez anos que ele está aqui com vocês, fazendo um trabalho excelente. Um trabalho digno de ser reconhecido e louvado. com o nome de Jesus, mas ele também merece os nossos reconhecimentos pelo seu relevante trabalho que ele tem emprestado aqui à igreja de Alto Rodrigo e toda esta região aqui, com as congregações que compõem esta grande cidade. Aqui nós trazemos a palavra de Deus nesta noite para ele. E também dizemos para ele que o nosso pastor presidente não está no estado, ele viajou para o estado de Alagoas. Mas aqui nós trazemos a saudação, a palavra do nosso pastor presidente e parabenizá-lo pelo seu aniversário e a igreja do Senhor, que também cuida desse casal aqui. É verdade, pastor Raimundo? Vocês estão felizes, não é verdade? É verdade. E eu creio, e eu sei isso, né? Então, louvamos a Deus pela sua família, seus filhos, são pessoas que vêm, homens que vêm, Deus tem presenteado esse casal, e essa igreja deve glorificar a Deus, porque tem um pastor que cuida bem de vocês, cuida em todos os aspectos, né? A igreja aqui nesta cidade pode glorificar o Senhor pelo pastor que Deus tem da nesta cidade. E nós, no campo eclesiástico de Macau, louvamos a Deus por tê-lo conosco e fazendo questão, e temos até ciúme, que ninguém venha a querer levar ele para Cancunha. Quando eu estiver aqui nesta região, ele não vai sair daqui, viu? Se vocês quiserem que ele saiba daqui, vocês têm que orar para ele e me levar, tá bom? Viu? Tá certo? Amém? Sabe por quê? Porque é muito bom termos companheiros, fiéis, sinceros, que fazem a obra de Deus com sinceridade, que amam a obra do Senhor, da vida, da vida. Hoje o nome de pastor está muito desgastado, porque qualquer pessoa aí se intitula de pastor, mas pastor não é feito nas esquinas, nem em curso de teologia, nem por vontade humana. Pastor é Deus que dá, irmão. É Deus que prepara. Pastor Raimundo, ele é funcionário federal. Ele podia estar descansando. Seu salário federal, dá para ele viver muito bem com a irmã. Comer arroz de leite, com carne de sol, até Jesus voltar. Mas ele tem uma chamada. Quem tem chamada de Deus, não se esconde, não guarda as chuteiras. Quem tem chamada de Deus, vai até o fim. Porque o nosso compromisso é com aquele que nos chamou. Então eu estou trazendo essa palavra inicial, porque eu estou sentindo que devo falar isso com essa igreja. Luiz Irmão, eu estou, de certa forma, emocionado aqui. Porque eu sinto que Deus está aqui. Deus, eu sinto que Ele está recebendo este louvor, essa adoração da sua igreja aqui. Porque nós sentimos o amor que essa igreja tem por esse casal. E nós louvamos a Deus pelo ministério que é que está presente aqui, de mãos dadas, todos trabalhando, ombreados com esse homem de Deus, com a sua linda esposa, para se fazer a obra do Senhor. Quero aqui agradecer o cuidado que essa igreja tem dito para contar para a igreja. O cuidado que os ombretos, os senhores, têm dispensado para esses servos de Deus. Eu estou falando a palavra que Deus está mandando falar. Eu estou entregando uma mensagem de Deus. Deus está honrado com essa igreja. Deus está honrado com essa igreja. São poucos os homens de Deus, hoje, que não causam escândalos à igreja de Deus. Por isso, igreja do Senhor, vocês aqui estão sendo e serão muito bem abençoados pelo Senhor. Serão abençoados pelo Senhor. Enquanto vocês tiverem com as mãos estibidas como estava aqueles dois homens de Deus segurando as mãos de Moisés. Para que o povo de Deus ressesse. Para que o povo de Deus caminhasse. Enquanto esse pastor estiver aqui, eu sei que Deus, quando quiser tirar ele daqui, vai tirar ele. Mas tudo é o tempo de Deus. Tudo é o tempo determinado por Deus. E a bênção de Deus está com essa igreja. Aleluia! Glória a Deus! Deus tem feito prosperar os nossos irmãos aqui. É verdade o que eu estou falando? Os irmãos têm prosperado. Deus tem abençoado. Tem abençoado o pastor Reduca, sua família. Tem nos abençoado aqui nesta região. tem-se abençoado a obra missionária que Deus tem levantado aqui entre nós. Portanto, meus queridos irmãos, estou trazendo essa palavra que Deus colocou nesse momento, no meu coração, para entregar para vocês. Amem essa família. Defendam essa família. Entrem no fogo com eles e vocês não vão se queimar. Orem por eles e que a bênção que vem para eles vai ser extinguida a todos vocês. Amém! Porque a bênção que vem para o pastor ela é extinguida para a igreja do Senhor. Amém! Portanto, eu quero com muita reverência convidar-vos para nos colocarmos de pé. Amém! Deus amado, eu quero fazer menção da palavra de Deus na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo e na segunda carta ao mesmo tempo somente dois versículos a parte A. capítulo 1 versículo 2 da primeira carta e capítulo 1 versículo 2 da segunda carta Paulo escrevendo a Timóteo disse assim olha para cá e me preste sua atenção em poucos segundos com gentileza a Timóteo meu verdadeiro filho na fé graça misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai da de Cristo Jesus nosso Senhor 1 e 2 da segunda carta ele diz a Timóteo meu filho amado graça misericórdia e paz da parte de Deus Pai que da de Cristo Jesus nosso Senhor quantos podem dizer amém? Amém! Primeira carta que Paulo escreveu ele chamou Timóteo do seu verdadeiro filho na fé e eu quero me direcionar a essa honrosa oportunidade que tem nos concebido para nos dirigir ao nosso pastor Raimundo que eu me venho a filho eu quero dizer pastor Raimundo externar a minha gratidão em nome de toda a congregação todos os opregos que o Senhor tem sido como um apóstolo Paulo aqui nessa cidade o Senhor tem feito filhos ministeriais aqui neste lugar eu quero dizer eu quero dizer uma coisa para a igreja feliz é a igreja que tem um pastor igual ao pastor Raimundo pastores que está na minha retaguarda não me interpretem mal me dirijo ao nosso pastor por conhecer o seu trabalho e conviver com ele há 11 anos que ele está aqui nessa cidade e eu quero dizer que o Senhor tem feito filhos ministeriais feliz é o obreiro que tem um pastor como um pai bendito seja o nome do Senhor e eu quero que você faça uma retrospectiva dentro de você e pergunte para você ver quem você tem escolhido para ser o seu pai ministerial eu mesmo a bíblia vai dizer no capítulo 34 do livro de segunda crônica que Amon morre seu filho Josias assume e no capítulo 30 versículo 25 a bíblia vai dizer que Amon morreu e seu filho Josias assumiu 33 perdão no capítulo 34 versículo 2 a bíblia vai dizer que Josias fez o que era reto conforme os caminhos do seu pai Davi ou seja ele tinha dois pais pai carnal tinha um e ministerial tinha outro que nós venhamos a saber escolher o nosso pai ministerial que seja um pastor como um pastor Raimundo de Oliveira para a glória de Deus debaixo do sangue de Jesus homem de boa índole homem de um bom caráter que ao sair dessa cidade se Deus não voltar se Jesus não voltar logo vai deixar um legado para esta igreja então meus amados irmãos faça uma reflexão quem você tem escolhido como pai ministerial tem gente que tem escolhido como pai ministerial emineu e fileto emineu e fileto e a Bíblia diz que fala doido mentiroso igual a gregrena é a Bíblia que diz quem você tem escolhido como pai ministerial tem outros que tem escolhido o latoeiro que trouxe muito prejuízo aos ministérios dos pastores quem você tem escolhido como pai ministerial temas que na hora que Paulo mais precisou ele se acovardou e deixou ele sozinho então meus amados irmãos feliz é o obreiro que tem um pastor como o pastor remundo todo obreiro precisa de um pai glória a Deus eu me lembro da história de um novo convertido que se empolgou olha pra cá e assim um aniversário como esse do pastor ele se dirigiu para o pastor para prestar sua homenagem e disse pastor o senhor é meu pai pastor o senhor é minha mãe e o pastor disse amém meu filho aí ele se empolgou e disse pastor o senhor é minha avó é minha irmã é minha tia o pastor tá bom meu filho tenha calma mas na verdade todo obreiro precisa de um pai amém meus irmãos amém glória a Deus então essa igreja escolheu seguir os passos de um homem bom como é o pastor Raimundo de Oliveira porque disse o salmista que os passos que um e um bom são confirmados pelo senhor capítulo 30 versículo 23 graças a Deus que a igreja de alto do Rodrigues tem colocado os latoeiros para correr e escolheu seguir os passos de um homem bom dado por Deus bendito seja o nome do senhor então eu quero render graças ao nosso pastor por essa oportunidade e dizer que Deus continue abençoando o senhor e sua família e nós estamos aqui para continuar somando mas somando as bênçãos somando o que for de melhor para a obra de Deus bendito seja o nome do senhor e eu quero entregar essa lembrancinha em nome dos obreiros em nome dos conjuntos em nome das congregações e em nome de toda a igreja aqui tem uma bola de ouro ou uma chave com carro pequeno desrepresentar a igreja todinha mas em nome de Jesus eu quero dar um abraço para o senhor entregar essa lembrancinha em nome de toda a igreja em nome de Jesus amém amém glória a Deus glória a Deus quantos dizem amém amém irmã Elisânia filmando filmando com indicação de graça e aqueles mais que trouxeram um presente já está com a oportunidade também de entregar o nosso amém mas foi um dia feliz para mim para minha família só a presença da igreja ali naquele posso dizer um retiro foi maravilhoso sei que muitos não puderam chegar até ali mas tinha muita gente o deputado já porque ele ficou preocupado ele disse tudo isso aqui é crente eu diria tudo é crente eu fico feliz porque hoje eu posso dizer quantos meios quantos com o pecado quantas crianças quantos pobres o que temos com a nossa igreja quando chegamos aqui em 2007 no dia 15 de julho de 2007 nós tínhamos aqui 184 três não tem correndo uns anos Deus tem trabalhado Deus tem amortado a minha mãe e agora nós precisamos nos unir mais dar mais as nossas mãos para fazer a obra de Deus evangelizar a nossa cidade também se envolver nesse projeto e evangeliz porque não é só ficar dentro do templo nós temos que sair as duas falando do amor de Jesus Cristo e eu agradeço a vocês também quero agradecer ao nosso irmão Márcio a esposa da sua filha que se deslocaram na Lívia Natal para fazer essa saborosa corrida juntamente com as irmãs que auxiliaram os irmãos sobrinhos que não tiveram sua força estiveram ali presente recebi muito presente lá se você não viu presente aqui mas recebi muitos presentes já está em casa eu garanto a vocês que eu vou sair eu então fico feliz quero agradecer ao nosso companheiro Pastor Oliveira ele que sempre que está aqui conosco nos faz este ano nos fazemos o apoio a sua esposa irmã Deus Eri que Deus continue abençoe a vocês grande nós estamos aqui na discussão Pastor Valdemar nosso companheiro vizinho que quero que perdão a ele quando chico a ele morrido com ele almoçado ele perdeu a fechura ele deu a fechura mas nós conversamos aqui com eu acho que é o visto do presidente da mostrada e o convidamos